O nome da família Brasão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa sem dúvida nenhuma para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da polícia civil a elicidação desse caso e hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade e hoje tem envolvimento nesse manto. Esta investigação é uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há uma, digamos assim, um entrelaçamento, inclusive com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante. Esse trabalho que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. E aí O caso극 are you Yes, 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 yes.